Receber uma encomenda é sempre especial, principalmente quando estamos longe. Já tinha saudades de um bom vinho português. A CTT Expresso criou a solução ideal, fácil e segura. A nova embalagem foi desenhada especificamente para o transporte de garrafas de vinho. O interior é revestido de esferovite e a gramagem do cartão é bastante resistente, o que permite um acondicionamento perfeito sem ter de se preocupar. Para fazer o envio, só tem de aceder ao portal CTT Expresso. E após concluir cada passo, deixe o resto connosco. Os seus vinhos podem ter destinos nacionais e internacionais. Tudo está bem quando a sua encomenda chega bem. Um bom vinho merece ser partilhado consigo e com os seus clientes. Antes do que ela fique até aqui. Muito obrigado. Além dos grãos de dissérn すam dos paramentos que nos conhecem para a sua 팔. Então, teve перем ligarmos problemas e aumentam tempo que naquela pele com os nossos naquele momento. Um bom antes desse king vacationemos,